Programa na Moral Programa na Moral Programa na Moral Todo sábado Às 20h Aqui na TV Santa Cecília Com vários reprises Durante a semana Programa de hoje Espetacular Inauguração da nova loja Da Kia Aqui em Santos Acta Moto Se liga só Saiu a obra Chove Faz o seu que Vai A obra é embaçada Você pensa que são 30 dias Eu vou falar uma coisa Por duas vezes Eu achei que ia desabar isso aqui Você é louco? Seis meses de chuva, meu? Não, a última que caiu Sexta-feira agora Alagou Falei pronto Acabou a brincadeira Tive que aumentar a drenagem Mexer Porque toda vez que você acha Que você está preparado para a chuva A chuva aumenta É inacreditável Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco E nós vamos ter que montar a loja waterproof Sabe? É verdade Com escafandro Mas está aí Está pronto Está pronto Aliás Linda loja Parabéns, Goti Linda loja Muito bem montada Isso é um padrão Da Kia Mundial? Isso Isso é o padrão mundial da Kia Tanto que nós construímos a loja do zero Aqui era o estacionamento E o padrão mundial agora da Kia O que que é? É um produto totalmente sustentável Então todos os carros da marca são híbridos Com as menores emissões de poluentes Hoje entre todas as marcas Todas as lojas são na pegada em madeira Com plantas Tudo visando o natural E construímos hoje totalmente dentro do modelo Do projeto atual Uma das primeiras lojas do Brasil A ter essa arquitetura Agora você falou Uma coisa que precisa de uma atenção Todos os carros aqui Daqui pra frente são híbridos? Hoje nós temos Carros de passeio Nós temos o Stonic Que é híbrido O Niro Fizemos um test drive Vocês estão vendo imagem em casa aí Fizemos um test drive Adorei o carrinho O Niro que é híbrido A Sportage que é híbrida E a Grand Carnival Que é a combustão Mas que está prevista Para chegar também Uma versão híbrida Para a gente até o final do ano Isso faz com que o carro Fique muito mais eficiente E muito menos poluente Eu vi um vídeo hoje Me chamou Para estar sendo híbrido De você na hora Foi um shopping nos Estados Unidos Com fila de Tesla Para abastecer Porque não tinha ponto suficiente Cara Totalmente elétrico A Acta já se adiantou E nós já temos abastecimento aqui Inclusive eu tenho um ponto de eletricidade E vou montar mais três Então vou montar uma estação de carregamento De alta velocidade Para os nossos clientes Então quem for cliente Acta Estiver passando no centro Para para tomar um café Pluga lá Meia horinha Dá meio tanque E vai embora Qual que é a autonomia Desses carros assim em média? Os carros elétricos 100% elétricos Eles tem uma autonomia média De 250 a 300 km Os carros híbridos Que são os carros da Kia Exceto o EV6 Que é um carro 100% elétrico Mas esse carro ainda não está à venda A autonomia vai para 700 800 km Então o Niro hoje É um carro que faz 900 km Entre combustível Combustão E eletricidade Isso na média ponderada Dá mais de 25 km por litro E nós estamos na frente de um carro Que é um design totalmente inovador Que legal É parecido Esse é um carro conceito Ele é um carro que foi lançado no ano passado Carro mundialmente E é um carro que realmente Por onde passa ele chama atenção Ele ganhou como carro do ano No ano passado nos Estados Unidos Para quem vai viajar para lá Ver bastante O americano é exigente Exigente Mas o que acontece O brasileiro Ele valoriza muito mais Os SUVs Que são os SUVs Então hoje Dia 15 de março Foi lançado O EV9 Que é esse carro Na versão SUV Então esse deve ser O próximo lançamento no Brasil Esse não está à venda? Não Esse carro aqui É o carro do nosso presidente Da marca no Brasil Ele trouxe Mas acabou que fez O estudo de mercado E ele vai trazer direto O EV9 Que é um superior a esse ainda Eu sei que o carro Tem mais de mercado Do que esse talvez Esse carro é um carro Que ele concorre com uma Panamera São aqueles esportes cupê E é um carro que não é barato Porque é um carro Que ele custa caro lá fora E que é um carro mais específico Quando você fala em um SUV Seja lá qual for o preço Ele já tem um nicho de mercado Então por isso a ideia De trazer o EV9 E não o EV6 Aliás, três marcas Aqui a Peugeot E a Citroën Como é que está Lidar com as três Esse triatlon? Sabe que uma marca Completa a outra Que você tem a Citroën hoje Que 100% dos veículos São a combustão 100% C3, C4 é combustão Você tem a Peugeot Que ela tem alguns modelos A combustão Mas a maioria dos modelos Hoje que estão lançando São 100% elétricos Inclusive nós temos O 208 elétrico E o 2008 elétrico Que você vai fazer um teste Nossa, que legal, cara 100% elétrico O que nós temos aqui É que é a linha híbrida Então, eu digo A gente tem pra todos os gostos Elétrico, combustão, híbrido Na ActaMotor A gente tem pra atender Todos os gostos E todos os bolsos, né? Lógico A gente tem carros A partir de 70 mil reais Hoje o C3 Que é lançamento Precisa 70 mil reais 72 mil reais Então, eu digo Se a pessoa tem 5% de vontade De trocar um carro Na Acta A gente resolve os outros 95 E o C3 é outro carro Que o design Eu acho inovador Bonito pra cacete Porque ele é um hatch Com estilo de SUV Você entra no carro Ele é um carro alto Um carro confortável Um carro que tem visibilidade Então, esse é o grande diferencial É ter produtos Que estão à frente do mercado Você pega os concorrentes De preço dele E são carros iguais São carros pequenos Baixos A hora que você entra no C3 Você fala Caramba, eu tô no SUV Eu tô no hatch Essa é a pegada Que legal Gote pra te liberar Porque a festa tá bombando O que você tá sentindo Do novo mercado Com a virada política Porque a gente sempre Deu uma pincelada em política Não dá pra escapar disso O público é meio receoso Assentou, abaixou a poeira Eu digo que o mercado Tá ficando cada vez mais difícil Difícil porque Antigamente tinha muito consumidor Pra bastante player E hoje tem pouco consumidor Pra médios players Porque muita gente Saiu do mercado Então o consumidor Ele tá muito mais exigente Por isso que a gente Sempre tem que estar inovando Melhorando o atendimento Melhorando a qualidade Sabe? Melhorando as instalações Dando conforto pro cliente Hoje o nosso pós-vendas É a cereja do bolo Antigamente o concessionário Não queria saber de pós-vendas Hoje o pós-vendas Vem na frente da venda Na frente da venda É porque o pós-venda É o que fideliza o cliente Eu digo pros meus vendedores Você vender o carro uma vez só É só você vender barato Só que se o cliente For mal atendido na oficina Tiver uma experiência ruim com a marca Nem barato ele vai comprar depois Então não seja lembrado Por ser o mais barato Seja lembrado por ser o melhor Caraca Pegou essa aí? Anotou? Enquanto uns choram Os outros vendem isso Isso aí Temos que evoluir sempre Amanhã tem que ser melhor que hoje, né? Gott, parabéns Um beijo, cara Obrigado Toda a sorte do mundo Aproveita a festa Aproveitarei E qual o próximo test drive? Você falou elétrico? Vamos no 2008 elétrico Aguardem Chega essa semana Oba! Oba! Programa na moral Inauguração da Kia Gottfried E dentro da na moral Se liga que evento Assim, aos poucos Nossas vidas voltaram ao novo normal Sim, estamos superando a crise E quando uma nação se une Todos saem fortalecidos Aqui fica o agradecimento Aos bravos heróis Que cuidaram E continuam zelando por nós Em toda a região Juntos Suportamos Juntos estamos passando por essa E tá valendo a pena Em Braps Nossa gente faz a diferença Caioa vem conquistando Destaque no litoral paulista E no mercado nacional Com produtos diferenciados Tornando-se referência No ramo de decoração Com a tradição Solidez e experiência Tudo para sua casa Muito para sua vida Caioa No ramo de decoração Residencial Esplêndo Completo, gente Com todo o conforto que você e sua família merecem São dois dormitórios, duas vagas de garagem Ótima localização, próxima praia, gente Seis opções de plantas pra você escolher Prazo de pagamento em até 130 meses Diretamente com a construtora Parcelas que cabem no seu bolso, hein Venha para a Praia Grande R.A. Gomes Pacheco É o amor por construir R.A. Gomes Pacheco E gera riquezas para a região A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital O maior estoque, variedades e produtos Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso De deixar a sua vida mais fácil Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos Para a sua marcenaria Madeira Mar Charado Gustavo Gottfried, Gustavo Gandini, diretor de operações da Kia Cara, a Kia, dois pés no peito, né? Só máquinas estão diante de uma nave, né? Como é que você encara a Kia no mercado hoje? Primeiro, um prazer estar aqui com você A Kia tem passado por uma transformação Não só como a gente acompanhou no logotipo, né? Mudando de logotipo Mas em todos os pontos do negócio E principalmente no portfólio, né? A gente veio com bastante lançamento Com o Stonic, Sportage de quinta geração O Niro, todos os híbridos Então a Kia tem acelerado bastante Nessa direção de carros elétricos e híbridos aí Aliás, nós fizemos um test drive Vocês estão vendo a imagem do Stonic Adorei o carrinho, né? Chega uma hora que você começa a velejar Não é o termo? É isso daí É isso daí Desliga o motor E segue o movimento, né? Como é que você está sentindo o mercado hoje? Depois de... Obviamente não dá para ignorar o lado político, né? Depois que virou as eleições Você sentiu alguma mudança no mercado? Com a mudança de político? Ainda é muito cedo para a gente falar em mudança de mercado Eu acho que a gente ainda vê um certo Assim, tentativa de o que vai acontecer, né? Como que o mercado começa a reagir Ainda a gente estava com uma expectativa um pouco melhor, assim De retomada de mercado Mas eu acho que é uma questão de tempo Para as coisas começarem a andar O começo do ano Ele é... Principalmente depois, né? De uma eleição que foi turbulenta O começo do ano para mercado automotivo Ele tende a ser um pouquinho mais lento Normal, independente da eleição É, independentemente Mas a gente sempre muito otimista com o mercado, né? E acreditamos aí que esse ano tem bastante coisa para acontecer O que achou da loja nova? Linda esse padrão, né? É Eu sou suspeito de você também Mas eu quero ouvir a sua opinião, né? A loja ficou muito legal Aliás, convido a todos que estão nos assistindo a conhecer Foi um posicionamento novo global, né? De mudança Trazendo alguns elementos, né? Aqui a brinca muito com a filosofia dos opostos unidos Que é brincar com o cimento Com o amadeirado Então trazendo elementos mais sustentáveis Tentando trazer o conforto e modernidade, né? Você pode ver isso aplicado na... Toda a arquitetura da loja Eu gostava, foi muito assertivo Como sempre É mal de nome, né? Daí eu vou ser... Como é que é ser parceiro do Gustavo? Ah, o Gustavo, ele... Parceiro nosso desde 2011 Bastante enérgico É uma pessoa que faz acontecer Um parceiro muito importante E é isso daí É uma pessoa muito bacana Eu sou suspeito, sou amigo do Gustavo desde pequeno E é um cara trabalhador, investidor Gerando emprego na região E acreditando, né? Acreditando nas marcas Investindo Não é fácil construir uma loja dessa, né? Com virada é de eleição Tá aí a Peugeot Tá aí a Citroën E essa loja linda daqui É, com certeza Gustavo é uma pessoa que tá sempre na frente do negócio Então... Recomendo vir visitar a loja Bater um papo com ele E vai ser difícil sair sem carro novo Ele não deixa você sair sem carro novo Gustavo, prazerzaço, cara Se liga aqui no evento Inauguração daqui Aqui em Santos Zé Renato Zé Renato, cara Tá bonitão, é maravilhoso Emagrecendo, né? Emagrecendo, né? Emagrecendo Voltando às atividades, né? Voltando às atividades A gente tava conversando, né? Falando sério pra você que tá em casa aí, ó O Pilates é tudo, né, cara? O Pilates é tudo Quatro anos fazendo um trabalho com a professora Marge A gente fala o nome dela aqui Pode falar E... Fui recuperando toda a parte de joelho, coluna Entrei no eixo Agora eu tô fazendo crossfit Caraca Vamos fazer um desafio Deita e Zé Renato no crossfit Ah, a gente só faz três abdominais Duas flexões E olha lá E olha lá E olha lá Zé, o mundo motor é uma paixão, né, cara? É, uma paixão, né? Carro é uma paixão, né? Eu sou apaixonado Se você me perguntar quantos carros eu já tive Eu não sei te responder Mas eu já tive quase de todos De todas as marcas Todas as marcas Porque eu vou trocando Seis meses eu... Ah, esse aqui já usei Vou ali e compro um outro Vai, não... Agora não, diminuiu um pouco Mas o que a gente gosta é apaixonante Não, o mundo motor é apaixonante A gente tá aqui prestigiando A inauguração daqui é do Gustavo Axta Motors, né? Com três marcas Citroën e Peugeot E eu sou fã do Gustavo Que é um cara empreendedor Gerando emprego nessa cidade Assim como você, Embrapes, vai fazer 25 anos, cara É verdade Agora em abril também Deixa eu dar meus cumprimentos também ao Gustavo Que eu também admiro Um cara aqui empreendedor Um cara bacana Um cara do negócio Faz girar, sabe? E é muito legal sentar aqui Tomar um cafezinho com ele Conversar Cabeça boa E é muito bacana Parabenizá-lo Bela casa, né? Lindo ficou Ficou muito lindo E a Embrapes é isso aí Agora em abril A gente completa 25 anos também de história Pra mim é um marco Assim É uma emoção muito grande Falar Até me arrepio Porque Quando eu comecei aquilo, né? Quando eu comecei a terceirização Até no mercado Era uma novidade na época Ninguém acreditava na terceirização Ninguém acreditava na boa terceirização, né? Como ainda temos algumas ruins Mas a gente acredita na boa No trabalho E eu, graças a Deus, hoje Agradeço Por ter poder gerar um monte de emprego Como a gente gera Quantos, quantos empregos? Hoje a gente tá perto de 1.500 funcionários Você não ouviu errado 1.500 famílias 1.500 famílias A gente tem esses números hoje São 1.500 famílias Vou te dar um número aqui De primeira Que ninguém tem A gente fez um estudo A gente tem um atendimento De 120 mil pessoas Por dia 120 mil 120 mil pessoas Por dia São os prédios comerciais Os prédios residenciais Entradas, saídas Empresas Então a gente começou a chegar no número Que a gente começou a ficar Nossa 120 mil pessoas por dia Na cidade E a gente não dá valor E as pessoas que estão fazendo esse serviço Estão colaborando com Com você Que contratou a empresa Então isso é muito gratificante Sabe? Eu fico muito feliz E emocionado Estou ficando emocionado Esses meses aí Mas é Vai ter festinha ou não? Hã? Vai ter festinha? Ah, vai ter uma festinha ali Para a gente poder comemorar Porque não pode passar assim, né? Não pode passar em 25 anos É uma barra É uma barra Bodas de prata da empresa E graças a Deus A gente aqui no mercado Com toda a credibilidade Com tudo certo Que é o que eu rezo todo dia Poder fazer E agradecer E agradecer aos parceiros Hoje é o nosso dia O nosso dia também vai chegar Vai chegar É isso aí Quando é a festa? Quando é a festa? Vai ser 28 de abril É, aguarde aí No dia No dia Numa sexta-feira Vale a pena Assim aos poucos Nossas vidas voltaram Ao novo normal Sim, estamos superando a crise E quando uma nação se une Todos saem fortalecidos Aqui fica o agradecimento Aos bravos heróis Que cuidaram E continuam zelando por nós Em toda a região Juntos Suportamos Juntos estamos passando por essa E tá valendo a pena Em Braps Nossa gente faz a diferença A Forte Vistorias Emite laudos e vistorias Atuando com metodologia criteriosa Priorizamos a relação de confiança Com nossos clientes E esclarecendo cada serviço E agora com vistoria na sua casa Agende a sua Forte Vistorias Uma referência no mercado De vistorias veicular A Madeira Mar Possui maquinário moderno Com precisão digital O maior estoque Variedades e produtos Reduzindo o desperdício E reforçando o compromisso De deixar a sua vida mais fácil Aqui você encontra Os melhores acessórios E insumos Para a sua marcenaria Madeira Mar Residencial esplêndor Completo gente Com todo o conforto Que você e sua família merecem São dois dormitórios Duas vagas de garagem Ótima localização Próxima praia gente Seis opções de plantas Para você escolher Prazo de pagamento Em até 130 meses Diretamente com a construtora Parcelas que cabem no seu bolso Venha para a praia grande R.A. Gomes Pacheco É o amor por construir Imagine um carro Que reflete toda a sua personalidade Esse é o novo Citroën C3 Personalize do seu jeito Combinando a cor do carro Do teto E mais acessórios Assuma o controle do seu C3 Com o máximo de conforto E tranquilidade Aproveitando a praticidade Da tela Citroën Connect Inteligência e modernidade Desenvolvidas Pra que você Possa se expressar Como nunca Acta Motors Um mundo inteiro De vantagens pra você As pessoas As belezas naturais E a história Fazem dessa terra Um porto mais que seguro Somos um berço De gente visionária Um povo Que trabalha E movimenta o Brasil Como Virgílio Pina E Antônio Brás Filho Que fundaram o Tegrão E que exporta Mais de 4 milhões De toneladas De carga por ano Investe em tecnologia Não poluente E gera riquezas Para a região Tegrão Cargo Santista Feito você Tegrão Cargo 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 Antes de começar a gravar, a gente já estava falando do carro aqui, né? Ambos apaixonados por mundo motor, né? Não tem como, né? Carro, moto, barco, avião, helicóptero. É, tudo que é movido a combustão e agora elétrico, a gente gosta, a gente conhece, a gente troca muita ideia sobre isso, né? E o Gustavo vai sempre inovando e trazendo novidade para a nossa região. O que tu achou da loja nova, cara? Espetáculo, né? Eu costumo falar, Dita, que a gente vê outros lojistas crescendo no mercado, em diversos outros ramos até de atividade, e isso faz elevar a régua. Então isso é muito importante, né? Lojas diferenciadas de alto padrão, que fazem elevar a régua do nosso mercado, porque outros lojistas precisam acompanhar para estar dentro, inserido nisso. Então isso é muito importante. Gustavo trazendo essa novidade, trazendo uma loja nova, né? Que ele fez do zero aí, praticamente não, totalmente do zero. Era um estacionamento. E totalmente conceitual, é muito importante, porque eleva a régua do nosso mercado e é algo que eu sempre digo nas entrevistas com você, Santos não deve nada para São Paulo mais. A gente tem tudo aqui na nossa região para atender bem o nosso cliente. Você traça esse paralelo para a tua loja também, para a Casa Arroz? Você acha que é subir a régua, subir a régua, subir a régua? Eu acho. Hoje eu traço bem isso, de como a gente começou e do formato que nós trabalhamos hoje, com certeza. Porque o mercado não nos deixa ficar cômodo, né? Entrar naquela zona de conforto. Então o elevar a régua não significa simplesmente subir o custo, aumentar o valor, né? Significa atender com qualidade, acolher o cliente, ter conforto para esse cliente. Então acho que isso tudo é o elevar a régua. Trazer o conceito é muito importante, lojas conceituais, mas não só entendendo que isso seja custo para o cliente. Eu acho que é uma questão de acolhimento, é algo sensorial, né? É bem sensorial. Aliás, quantos metros quadrados tem a tua loja? Hoje tem quase 3 mil metros quadrados lá. Quase 3 mil metros quadrados? Só de coisa ali. Eu entro na loja dele, eu quero pôr fogo nos meus móveis, cara. Graças a Deus, né? É para isso que a gente está lá, porque senão o cliente nunca troca o móvel. É um incêndio por semana. Se não o cliente nunca troca o móvel, a gente não sobrevive. Cara, como é que é escolhido aquilo lá, você, sua mãe? Quem fica à frente de, não, nós vamos escolher esse tipo de imóvel, esse tipo de padrão? A curadoria da loja é feita a 100% pela minha mãe e por mim. E a gente tem uma sinergia muito grande, assim, muito forte. O gosto é muito igual, muito parecido. Tem vezes que o representante vai na loja e oferece, aí ele fala assim, foi o que seu filho gostou, o inverso, foi o que sua mãe já gostou. Então, essa sinergia é muito importante, mas a curadoria, ela é 100% nossa hoje. E os designers brasileiros estão bem conceituados, né? Extremamente. Extremamente bem conceituados. São outro ponto que eu volto a dizer que... Eu estou puxando a salinha para o meu lado, porque eu sou designer. Mas é verdade, eu estava até comentando com um casal hoje, acabei de chegar de um cliente, estávamos falando da feira de Milão, onde muitos designers brasileiros hoje expõem na feira e naquela parte de fora de salone, que são as pequenas lojas. Então, a maioria dos designers estão expondo lá e o nosso produto cada vez mais indo para lá e o deles vindo cada vez menos para cá. Então, isso mostra que a crescente do nosso mercado de imóveis aí, de alto padrão, de luxo e peças assinadas por grandes designers, também já caminhou bastante, já está bem à frente do que muitos imaginam. Agora eu vou pegar no calcanhar, meu irmão. Nós estamos na inauguração daqui à moto do Gustavo, Grupo Acta, Citroën, Peugeot. Agora aqui, ó. Inauguração oficial. Da Casa Rô? Está me enrolando, cara. A correria é grande e acabei não fazendo, mas a gente vai fazer sim. Inclusive, tem uma novidade vindo aí, a gente está montando um espaço. Dá um spoiler agora. A gente está montando um espacinho diferente lá dentro da loja, em parceria com a Lidy lá na ECA. Tudo vai vir uma coisa bem legal por aí. Vai vir uma coisa bem legal. Cobre o cara ao vivo, né, mó sacanagem. Se liga na inauguração da Acta Mortos aqui, nova loja da Kia. Maravilhosa. Parabéns, Gustavo. É isso aí, galera. O programa da Moral vai ficando por aqui com essa nave maravilhosa da Kia. Espero que você tenha gostado do programa, assim como eu gosto de fazer esse tipo de trabalho para vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer.